Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita assim bem bacana. Eu vou ensinar como se faz uma macarronada. Só que essa macarronada é com massa fresca. Então, aqui eu tenho essa massa fresca aqui, dessa marca, que para mim é muito boa. E ela fica muito gostosa. É diferente de você fazer uma massa, aquela massa seca. Então, faça um dia que vocês vão ver. E para a gente fazer isso daqui, eu tenho alho, cebola, carne moída, extrato de tomate. E aqui, aquele pedaço de tomate pelado em cubo, também eu vou utilizar. Óleo e aqui sal. Antes de você fazer tudo isso, você já começa aqui. Pega uma colher de sal, vem aqui, já põe a sua panela com água para esquentar. Bastante água para ferver e já coloca uma colher de sal, para que a sua massa já cozinhe salgada. E tampa, porque quando você tampa, ele ferve mais rápido. Então, aqui é o seguinte. Eu vou preparar aqui os temperos, que a gente vai primeiro de tudo fazer o molho. Aí, a hora que ferver a água, a gente cozinha o macarrão. E na sequência, vocês vão me acompanhando. Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então nós vamos fazer o nosso molho. Para começar a fazer o molho, vamos pegar uma panelinha. A gente vai colocar um pouco de óleo no fundo dela. Cebola, cebola, alho. E aqui, olha, nós vamos deixar ele dar uma leve fritadinha. Conforme for fritando aqui, for mudando, eu vou mostrando para vocês. Até daqui a pouquinho. Bom, aqui, olha, o meu alho já está fritinho. A minha cebola já está fritinha. Então, agora nós vamos colocar a carne moída. Vou mexer ela bem e deixar ela dar uma fritadinha. Daí, na sequência, eu volto a mostrar para vocês qualquer mudança. Mas aqui, a gente vai virar ela para ela ficar bem granuladinha. Se você deixar que ela vai formar aquelas pelotas, aqueles grumos. E isso não é legal. Então, vamos preparando aqui. Bom, pessoal, aqui, olha, para vocês verem. A carne, ela está fritando, olha. E eu estou passando a colher o tempo todo, assim, olha. Para que ela venha ficar aquela carne bem soltinha. Que ela não forme aquelas pelotas. Então, olha, aqui ela está fritandinha. O que você vai fazer? Pinhadinha de sal, olha. Uma, duas, três pitadinhas de sal. Por mais uma. Porque a gente vai pôr o extrato de tomate aqui ainda. E, às vezes, aquele molho, ele vem meio adocicado. Então, olha, vamos deixar ele dar uma fritadinha aqui. Uma pré-cozida aqui. E aí, na sequência, a gente já vai entrar com o molho de tomate. Então, até daqui a pouquinho. Bom, aqui é o seguinte, olha. Já chegou no ponto que eu queria. A carne já está cozida. Está com o gostinho bem gostoso de carne cozida. Então, nós vamos acrescentar agora os pedaços, os tomates em pedaços. O molho em pedaços. Olha lá para vocês verem. Vai ficar um molho bem bonito. Se você não tiver esse molho aqui, comprado, você pode pegar o tomate natural. Você descasca ele, tira a pele, tira a semente e você faz. Quer dizer, só estou fazendo com esse daqui porque veio esse molho aqui comigo, para mim, e eu não tinha no que usar. Então, falei, já sei no que eu vou fazer. Mas, caso contrário, você pega o tomate natural mesmo, tira a pele dele. Eu tenho um vídeo no canal que tem duas maneiras mais fáceis de você tirar a pele do tomate. Segue lá. Vai lá, assista e você vai ver como é bem simples e é bem fácil. Agora, se você quiser comprar para facilitar a sua vida, você compra esse molho, esse um que já vem os tomates picados. Então, vamos deixar ele dar uma apurada aqui. Aqui já está bom de sal, já experimentei. E na sequência eu volto a mostrar para vocês. Olha, ele ficou uma cor meio pálida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o extrato do tomate, que ele é um pouquinho, e vou colocar um pouco aqui dentro. Porque eu gosto do molho, mas é fortinho um pouco. Se fosse ao sugo, poderia ser esse mesmo. Mas eu quero ele um pouquinho mais vermelhinho. Então, nós vamos utilizar um pouquinho de extrato de tomate. Aí a gente vai misturar. É bem tranquilo de fazer esse molho. E é um molho bem legal, porque você pode fazer para macarronada, você pode fazer para nhoque. Pode fazer para tudo aquilo que você for utilizar com molho de tomate. Então, vamos deixar ele dar uma cozidinha aqui, uma apurada. E aí a gente vai acrescentar salsinha, cebolinha e o nosso molho está pronto. Enquanto isso, olha aqui do lado para vocês verem. A água já ferveu. Então, aqui nós vamos agora colocar o nosso macarrão. Bom, olha, esse daqui é o tagliatele. Eu conheço como macarrão fita. Vai cada massa ter um nome diferente? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar ele aqui na panela. E nós vamos esperar ele cozinhar. Dá uma boa de uma mexida aqui e coloca ele aqui e deixa ele cozinhar no tempo dele. E vale lembrar o seguinte. Para você cozinhar macarrão, você só coloca bastante água e sal na água. Não coloca óleo, azeite e não coloca nada. Porque da mesma maneira que o azeite, o óleo, não permite que um macarrão grude no outro, ele também dificulta o molho em grudar no macarrão. Então, o macarrão só se cozinha com água e sal. Bastante água e o sal. Tá bom? Então, enquanto aqui vai cozinhando, vamos deixar assim de ladinho. Aqui do outro lado, nós estamos terminando o nosso molho. Olha para vocês verem que molho bonito aqui está ficando. Então, eu vou pôr os passos finais aqui e já volto a mostrar para vocês. Pera que é um pouquinho. Bom, agora que é o lado, ó. Já deu uma boa apurada no meu molho. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Dá uma mexidinha para ele não grudar no fundo. Sempre dá uma mexidinha, porque senão ele gruda no fundo. E nós vamos acrescentar, ó, salsinha e cebolinha. Esse sempre por último, porque se você deixar ela fervendo, ela vai ficar escura. Ela vai ficar uma cor feia. Então, ó, colocou a salsinha e a cebolinha. Pronto, desligou. Nosso molho já está pronto. Agora a gente só vai esperar o nosso macarrão ficar cozido. Porque o molho você pode esquentar, o macarrão não. Não dá para esquentar de novo. Olha, desliguei. Agora vamos aguardar o nosso macarrão ficar pronto. E aí a gente já finaliza o prato. Então, eu quero aqui a pouquinho. Bom, pessoal, ó. Está cozinhando a nossa massa. E de vez em quando você vem aqui, ó. Dá uma mexida nela, tá? Dá uma boa mexida para que ela cozinhe por igual. E aí, de vez em quando você tira um ali para você ver se ele está no ponto que você quer. Tem gente que gosta dele bem cozido. Eu já gosto mais al dente. Então, ó. Vamos deixar ele cozinhando aqui. E na sequência, eu já vou mostrando para vocês. Qualquer novidade que tiver aqui hoje, eu mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu usei somente a metade desse extrato de tomate. Aí sobrou um pouquinho de extrato de tomate ali dentro. Aí o que acontece? Esse pouquinho que sobrou, se você não utilizar logo, ó. Tem mais ou menos uma meia lata aqui. Ele cria bolor, mofo, fungo aqui em volta. Para não acontecer isso, ó. Uma dica bem simples, ó. Você acrescenta um pouquinho de óleo, ó. Você põe um pouquinho de óleo de comida até cobrir todinho. A hora que cobrir todinho isso daqui, ele não vai ter aquele perigo de sobrar, de formar bolor em cima. Coloca na geladeira. E esse óleo que está aqui, você já pode utilizar ele para fazer o próximo molho teu. Tá bom? Uma dica bem simples, hein? Fácil que você vai combater o desperdício também. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Acabei de experimentar o meu macarrão. É aquilo que eu falei para vocês. Eu gosto ele mais al dente. Mas as pessoas aqui na minha casa gostam ele mais mole. Então, eu deixo no meio termo. Acabei de cozinhar. Está no ponto. A gente vem para escorrer ele. Olha para vocês verem. A importância aqui é de você colocar bastante água. Mesmo colocando bastante água, ó. Ainda grudou um ou dois aqui no fundo. Bom, depois eu tiro ele. Colocou ele ali. Aí você já vem com a água fria por cima. Já vem com a água fria por cima. Para que ele possa escorrer e parar o cozimento dele. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, vou deixar ele aqui escorrendo. A hora que ele terminar de escorrer, toda essa água que está aqui entre ele, aí a gente já volta para finalizar o prato. Então, até daqui um pouquinho. Bom, pessoal. Enquanto o nosso macarrão escorre lá, o nosso espaguete escorre, aqui ao lado, eu deixei o molho dar uma pré-aquecida nele. Ele tinha dado uma... Não esfriou, mas ele caiu um pouquinho a temperatura. E a hora que você for servir o molho, você faz isso aqui, ó. Você põe uma pitadinha de açúcar. Porque você quebra a acidez do tomate. Tá bom? Então, ó. Coloca o sal na quantidade desejada. E depois uma pitadinha. Pontinha de dedo, assim, de açúcar. Então, ó. Nosso molho está pronto. Vamos ver o nosso macarrão. Bom, o nosso macarrão está escorrido aqui. Olha para vocês verem. Ó. O quanto de água que tinha no meio da massa. Então, vamos jogar fora. Vamos acrescentar... Voltar o macarrão na panela para a gente fazer a nossa mistura. Aqui, ó. Se você quiser misturar tudo de uma vez, você coloca tudo de uma vez na panela. Agora, se for comer no almoço e no jantar, divide em dois. Mistura o molho na hora que você vai comer, que ele vai ficar muito mais saboroso. Tá bom? Então, vamos fazer essa mistura. Eu já volto a mostrar para vocês. Bom, então aqui está o nosso macarrão. Deixa eu escutar para a panela ali. Ó. Molho. Vamos colocar o nosso molho aqui. Eu gosto ele bem assim, shortilho. Bem farto. Vocês vão estranhar. Porque eu falo que eu não como. Não sou muito chegado em massa. Realmente, eu não sou muito chegado em massa. Mas quando eu faço, quando eu como, eu gosto dele bem caprichado. Então, ó. Como que a gente faz? Mistura na panela. Ó. Vamos pôr mais um pouquinho aqui, que ele está muito clarinho. Muito pouquinho aqui, né? Ó. Misturou na panela. Agora eu vou pôr na travessa, que eu vou servir. Aí eu já volto para finalizar o prato com vocês. Mas é isso aqui, ó. Mas por que você já não pode fazer na travessa, que vai servir? Porque vai ficar feio. Vai ficar tudo sujo. Olha como fica a panela nas laterais, ó. Então, aí você já põe numa travessa, ele já fica bem bonitinho, bem legalzinho. Dá uma aparência melhor, um aspecto melhor. Então eu vou finalizar aqui e já volto a mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui está, olha, nossa massa fresca feita com aquele carinho de sempre. É diferente. Comprem um dia a massa fresca, para vocês verem como ela é diferente. O sabor é outro. Entendeu? Então, ó. Olha como ficou bonito os pedaços de tomate aqui no meio. Ficou bem legal. Então, agora, olha, o que eu fiz? Eu peguei uma mussarela ali. Eu comprei uma mussarela. É um queijo da canastra, olha lá. Ele é raladinho na hora, ó. E a gente coloca assim por cima. Imagina como isso aqui não vai ficar. Olha, um prato rápido, um prato simples e um prato, ó. E esse queijo que eu comprei, você pode pensar que ele é caro. Não é caro, não. Parmesão vale da canastra. 3,75 foram 94 gramas. Você compra, às vezes, aquele queijo ralado de saquinho, você vai pagar muito mais do que isso. E esse aqui, o sabor é outro. É um sabor marcante, é um sabor que vale a pena você experimentar. Entendeu? Ó, um prato rápido, um prato simples, um prato que você pode fazer num domingo, num almoço especial, alguma coisa que você queira fazer, você pode colocar. E você pode acompanhar com carne, com frango. Eu fritei uma asinha de frango pra acompanhar isso aqui. Quer ver? Só mostrar pra vocês. Olha aqui, o que eu fiz pra acompanhar. Uma asinha bem douradinha. Aqueles que acompanham meu canal, eu tenho um vídeo que eu ensino como que se frita asinhas de frango também. Então, ó, é um prato bem simples, um prato bem rápido, um prato bem gostoso. E que você vai, com certeza, agradar a ampla maioria. Gostou da receita? Dá um like lá, diz que gostou. Então, deixa seu comentário, porque é através dele que eu vou fazer no cada dia um canal mais voltado às necessidades de vocês. E compartilha minha receita, porque assim como, às vezes, você não sabe, ou se você é um privilegiado que sabe, a gente sempre tem algum conhecido que não sabe cozinhar. E, às vezes, não é nem porque não gosta de cozinhar, porque não sabe mesmo. E a partir do momento, às vezes, que a pessoa pega o gosto que ele viu que foi ele que fez, a cozinha passa a ser um hábito na vida dele. Ah, e outra coisa, não se esquece de se inscrever no canal. Agora tem uma novidade no YouTube, que você tem que fazer a opção todas lá. Vai aparecer três sininhos pra você. Você clica no todas, porque senão você não recebe as atualizações. A minha é, no mínimo, duas vezes na semana. Então, ó, espero que tenham gostado e que esse prato venha trazer alegria e união na sua família. Simples e saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.